As corações Foi a fé na vida Como disse o poeta, imagine todas as pessoas no mundo Imagine todas as pessoas no mundo Bebendo a maior paz A maior harmonia, como disse o grande John Mello um complemento terra planilha Lama, terra, domina Sempre aonde for Mais forte agora, mais forte Sua vida, família A salva de palmas Que gostou, seu rito Rodolfiô está na mão, está na mão Vai pegar, fazer as palmas Que gostou, seu rito Você não tem o que dizer Nós não tivemos a turma Não tivemos a correr Não tivemos a correr Não tivemos a correr Não tivemos a correr É configured Não tivemos a correr É você é rico, é você é Lavo Dizinho Don't you know what I'm doing? Who is this? Let us pull up! Who is this? The guy is trying to make it with the killings! Come on, my friends! Come on! Oh, I don't have a name! Oh, the thing here is, all of them, okay? You know what? Come on! Fuxi? Calmeu, o senhor? O que é isso, galera? Aí, eu vou! O que é isso, menino? Tomou na mão, tomou pra lá! O senhor, 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 o senhor! O senhor, o senhor?